as telas lumens a o projeto estela pessoal é um projeto interessante e para galera que não tem investir na xrp as telas é uma oportunidade e você já vão entender por que estela lúmer estela lumens xlm é uma moeda digital né estamos a falar agora o que é estela semelhante ao ripo porque que eu disse que para a galera que não tem vestir em um rico as telas é uma oportunidade interessante por causa disso aqui os ambos criados por jedi michele michelebs sei lá mc kaleb mc kaleb gdg mc kaleb criou a ripoli as telas embora baseados na mesma premissa eles têm uma diferença significativa pôs os lumens servem para ajudar as pessoas a transferir dinheiro em vez de instituições com com os telas mc kaleb adotou mais uma abordagem de baixo para cima em vez de abordagem de cima para baixo de seu antecessor a ripol as telas neto o network é uma estrutura descentralizada ponto a ponto pinto pio né enquanto alumens xlm eu tô quem usado na própria rede a rede foi criada em 2014 e desde então o Lumen subiu para a 14ª criptomoeda até o momento da escritura em maio de 2020 quando fala de 14ª criptomoeda deve ser em questão de market cap tá bom em capitalização de mercado então como vocês puderam ver o cara que criou a ripol a xlp também criou as telas as duas basicamente que eles disputam por um mercado mas ao mesmo tempo não disputam porque a ripol tem como objetivo a fazer é que as instituições financeiras troquem dinheiro muito mais rápido e as telas basicamente na minha opinião vai invalidar ripol porque eu ele nem por exemplo eu vou ser sincero com vocês eu não gosto muito de no estado tá bom eu não gosto do estado eu não gosto muito das instituições financeiras das grandes instituições por exemplo que manipulam o mercado eu não gosto disso eu não gosto só não gosto tá bom tempo você pode ter alguém que goste nada contra mas assim se eu tenho a oportunidade de transferir dinheiro sei lá de mim para minha mãe sem a necessidade de ter uma instituição financeira que vai utilizar ripol eu posso fazer isso utilizando estela eu não vou usar ripol porque que eu vou usar ripol se eu posso usar as telas transferir essa quantidade de dinheiro essa quantidade de dinheiro diretamente de mim pinto pio né de mim diretamente para minha mãe eu não preciso utilizar a ripol que vai estar em instituições financeiras claro que se eu sou uma instituição financeira eu vou preferir utilizar a ripol porque a ripol vai ser para instituições financeiras e consequentemente acho que a ripol vai conseguir transferir mais de mais quantidades mais significativas de dinheiro né as instituições financeiras movimentam bilhões por dia trilhões por dia só fora que se movimenta 5 trilhões por dia imagina quanto de dinheiro que não tá flutuando aí no mercado enfim 44 minutos de live isso é uma transmissão ao vivo vamos fazer análise das telas que até vai ser bem simples galera olha só primeiramente nós tivemos um ponto de compra aqui nessa região foi um ponto de compra porque vamos vamos ver vamos ver como mostre lá na cardano nada também vamos ver olha só que é do negativo que é do negativo tá bom o último topo foi esse certo esse só veio depois do que era o negativo e depois dele também o mercado não voltou a cair então eu vou traçar fibo nesse ponto negativo aqui desse aqui seria melhor que tá um pouco mais menos abaixo né para essa máxima Olha só onde o preço chegou 61 depois de 61 ele vem buscar menos 27 então quando eu falo para vocês que a mensagem já funciona para de questionar tá bom para de questionar porque funciona para cacete se utilizou ela porque eu sei que funciona eu não ia utilizar o que não funciona né tá aí perdendo dinheiro tem mais o que fazer 23 foi o preço de entrada né vinte e três cêntimos de dólar foi o preço de entrada ideal para essa primeira expansão de preço ao ver menos 27 foi atingido stop seria abaixo de 100 show stop seria desvalorização e 61 por cento do capital olha só 61 por cento achei que seria bem menos em sinceramente achei que seria bem menos mas eu tenho que né foi de valorização de 130 por cento tá bom 130 ou seja o olha só se o top foi de 558 acho que deu 60 e pouco né mas estava errado porque se eu me disser tinha aqui vai dar 50 e pouco deu 57 o alvo foi de 103 129 também me de errado também na primeira vez provavelmente 129 a operação teve o retorno de 2.9 ou seja se eu acho que 50 eu ia buscar 100 e pouco entendeu e esse tipo de operação é sempre o melhor certo certo e agora para próxima expansão o dinheiro que você vê eu vejo aqui um quem já fechou negativo então minha filha agora seria dessa máxima essa mínima e eu tenho um ponto de entrada aqui em 61 né tem um ponto dentro aqui em 61 preço de compra 37 centavos stop abaixo né de 22 centavos que seria uma desvalorização de quanto por cento do capital aí de 42 por cento do capital e o meu alvo aqui em menos 27 deixa ver se tem algo interessante aqui em menos 27 bom e é o carro eu acho que eu colocarei meu alvo em 68 deixa eu ver lá no diário pessoal para ver se tem alguma manipulação de mercado aqui nessa região região é exato eu tenho uma uma manipulação interessante aqui no diário Oi e nessa região aqui também ó mas acho que essa região já foi né vou marcar aqui e essa região aqui também tá interessante bom vou marcar até um pouco mais acima nesse ponto aqui vamos lá no semanal de novo para ver se eu consegui ver o resultado gráfico show então olha só essa é a primeira manipulação que eu mostrei então daqui o preço pode voltar a cair né o que é esperado quando o preço chega a menos 27 é esperado que ele faça novamente mais um um pullback entendeu mas você não não vai mais sair negativo porque a posição tá montada lá embaixo e uma nova expansão para 68 então aqui eu posso colocar o meu pessoal vou em 68 tá bom e a pessoa essa foi mais uma live aqui no nosso canal tá bom mas não não pula ainda lá e ainda não acabou ainda quero falar mais algumas coisas aqui com você certo já soubebi mais um pouco de água aqui que eu tô conselho para cacete e aí e aí E aí